Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Baralhando 31, bolas numeradas de 01 a 31. No dia de sorte você ganha a partir de 4 acertos. Boa sorte pra você! Bola rosa, 06. Rosa, 06. Dia de sorte com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola marrom 24. Marrom número 24. Depois do sorteio da quina, você conferindo o dia de sorte. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Foram sorteados três números, faltam quatro. Você ainda tem chances. Bola vermelha, 01. Vermelha número 01. Mais um número chegando. Bola azul, 25. Azul número 25. Vem sorte, vem sorte. Bola vermelha, 21. Vermelha número 21. E agora o sétimo e último número do dia de sorte. Bola branca, número 30. Branca, 30. Passaremos agora a segunda e última etapa do sorteio do dia de sorte. O sorteio do mês da sorte. Vamos mostrar o globo número 3. Já ligado. Você tem mais uma chance de ganhar. Bolas posicionadas. Valendo! Globo, carregado embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola azul, 05. E o mês correspondente é maio. Maio é o mês da sorte. Vamos confirmar as sete dezenas sorteadas no concurso 798 do dia de sorte. Confira comigo 06, 24, 18, 01, 25, 21 e 30. A dezena do mês da sorte, 05, referente ao mês de maio. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado. Sorteio validado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.